Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. O canal Bancada do Líder Vasco deseja todas as condolências aos familiares de Fábio Migliasso e também Aldir Blanc, dois ilustres vascaíno que nos deixaram na tarde de hoje. Que Deus possa os ter e que Deus possa estar confortando todos os seus familiares, meus queridos. Oswaldo Henriquez nega contato com o Vasco, imprensa portuguesa repercute Thales Magno, Júnior Lopes elogia o camisa 10 do Vasco, entenda comigo, vamos que vamos, conheceu o nosso canal aí, já chega se inscrevendo, aperta nesse botão vermelho, ativa o sininho de notificações, deixa o like, queridos, já chega deixando o like, o like ajuda demais o nosso canal, compartilha com seus amigos e familiares, fazendo assim vocês fortalecem e muito, meus queridos. Começamos o dia hoje com uma surpresa muito grande a respeito de Oswaldo Henriquez estar retornando ao Vasco, estaria ali o Vasco oferecendo um salário de 50 mil, que a dívida cairia em torno de 50%, estourou assim em todos os sites, mas o Oswaldo Henriquez esteve negando isso à tarde, segundo ele não tem nada disso, foi um agente dele que teria feito essa informação e essa questão, segundo assim ele não ficou nada satisfeito e até o momento, segundo a atenção Vascaínos, não está na base do Vasco o retorno do zagueiro Oswaldo Henriquez, né, no caso o Vasco não gostaria de contar com Oswaldo Henriquez, ele mesmo que dificultou e muito a negociação no final de 2019, então, tem uma incógnita aí, nós estamos aguardando o Oswaldo Henriquez se pronunciar e dizer qual a real situação aí, que a gente sabe, não houve negociação nenhuma, mas, e ele, tem vontade de voltar? Pelo lado do Vasco, que a gente sabe, não tem chance alguma do retorno de Oswaldo Henriquez. Queridos, imprensa portuguesa ali repercute muito, o nosso querido Tales Magno, é, a empresa repercutindo muito, principalmente com o Benfica, vem de olho. Só fala o Benfica, é no mínimo uns 200 milhões de reais, assim, os nossos torcedores esperamos isso, né, Tales Magno não pode ser vendido a qualquer ali, jujuba, preço de banana, não, não é assim, não é chegar e levando, isso a gente espera, apesar do que o nosso passado, que é recente, né, temos vários exemplos, como Paulinho, Douglas Luiz, foram jogadores praticamente doados, mas a gente espera que o próprio Tales Magno seja bem vendido, e ele já tem ali, é, brilhado os olhos de todos os europeus, os europeus estão vindo com tudo para cima do Tales Magno, da imprensa portuguesa, destaca que o Benfica está de olho na promessa do gigante da colina. Um salve para o meu amigo Kilderson e sua namorada Deise, estamos juntos Kilderson, Raiz do Servarço, aquele abraço, Sim, queridos, camisa 10, camisa 10 do gigante da colina, está desenhando para ser, ou tentar ser, Bruno César. Agora a bola da vez foi Júnior Lopes, o filho de Antônio Lopes, que elogiou, e muito, Bruno César, saindo em defesa do Bruno César, falando que ele ficou muito tempo em Portugal, por isso não se adaptou ao futebol brasileiro. Nesse ponto, Júnior Lopes, eu vou discordar de você, porque eu acompanho muito o futebol europeu, e vi que o Bruno César não estava jogando nada lá onde ele estava no esporte, não estava nem sequer sendo aproveitado, até porque já estava até fora de forma. Mas, nós estamos esperando qual será o papel do Bruno César que eles estão querendo, que ele jogue no Vasco da Gama a qualquer custo. Lembrando que a oferta para o Bruno César continuar é que o Vasco consiga abater a dívida que tem com ele e renova esse contrato com a diminuição drástica do salário de Bruno César. As palavras de Júnior Lopes foram, abre aspas, É o tipo de jogador que todo mundo busca pelo seu estilo de jogo. É aquele pensador do meio de campo, que pifa dos atacantes e tem boa qualidade no passe. Fora isso, tem uma boa bola parada, mas eu não sei como ele está neste momento. Disse Júnior, que explicou que não é fácil para um profissional adaptar-se vindo de outro país. O Júnior Lopes estava acompanhando o Vasco, cara? Vou deixar para os meus inscritos responder o Júnior Lopes. E, queridos, a gente segue acreditando, né? Nós temos o Bruno César já está lá, tem que botar para jogar, ver se vai jogar. E o que o Bruno César queira é jogar bola. Porque contra o Fluminense, ele jogou muita bola. Não esqueça aquele jogo às 11 horas da manhã que o Vasco jogou contra o nosso eterno freguês e nós ganhamos do Fluminense com o Bruno César jogando muito. Então a gente espera esse Bruno César, né, queridos? Com todo o gás, com todo o vapor. Um salve para o meu primo, senador de Boçã, lá em Chalé. Chalé Vasco, tamo junto. Terrinha boa, aquele abraço. A galera de Laginha também ligada aqui no canal. É a região de Minas Gerais, que é muito Vasco. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. 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 Tchau.